Outro anúncio feito pelo prefeito Paulo César Vaz foi investimentos no setor da educação, como a compra de mobiliários para os CEMEIs, reforma de algumas escolas e compra de 1.238 livros paradidáticos. Esses livros ficarão na biblioteca pública para acesso de todos. Aqui é a Novinas Resende, que é um centro municipal de educação infantil, uma creche. CEMEI, Francisca, Lola, Laura Mota e Reinaldo. É uma melhoria por completo em todo o mobiliário desses locais que eu acabei de falar. Nós iremos publicar uma licitação da reforma do telhado também da escola lá em Peneiros, Lindamar Martins, trocar todo o telhado da escola de Peneiros. Fazer uma reforma na escola aqui em Piuí, lá no Lago de Estrais, que é a Lourdes Ferraz, e também a pintura de algumas salas do Avelino de Queiroz. Mas uma coisa muito interessante, e que para toda a nossa população ficar sabendo, a aquisição de novos livros também. Muitos desses livros a serem utilizados pelo setor de educação, no total foram comprados, está aqui, 1.238 livros, funcionam por modalidade de biblioteca, e são livros paradidáticos. O livro paradidático aprofunda o conhecimento, ele vai além do livro didático comum, que é utilizado no dia a dia. Então, do total desses livros, de mais de 1.200 livros, 327 livros ficarão à disposição da nossa população, ali na nossa biblioteca pública municipal. Então, se for de interesse da população, conheça a nossa biblioteca pública, esses livros estarão dispostos nesse local para toda a nossa população. E o restante, logicamente, no setor de educação, o que eu quero parabenizar todos os educadores, todos os funcionários, em nome da nossa secretária de educação, Vanilda, pela aquisição desses livros, que eu estou acabando de ensinar o empenho, está até aqui na minha mão, dos livros paradidáticos, para dar mais suporte ao aprendizado dos nossos alunos. Mais de 3.111 alunos matriculados na nossa rede municipal de ensino.